Amigos do canal, tudo bem? Tamo aqui mais uma vez gravando um vídeo pra vocês, meus amigos Tá minha princesa aqui também, a Gabriele Oi gente, tudo bem com vocês? Tô com muita saudade Deixa o like e se inscreva no canal, viu? É isso aí, meus amigos Aí tá os bichinhos nossos aqui também, o Bob Feoso Bob Bob Feoso aí, a Sofia E... Hoje a gente não conseguiu fazer um vídeo aí bacana Com a pescaria, não, meus amigos? E nenhum frito, né? Ontem eu tinha ido no mercado pra Caçar um peixinho, né? Pra gente tá fazendo um frito aí, pra tá mostrando pra vocês, né? Mas o peixe ainda tá em falta Aqui no Atacadão daqui, né? Ainda vai chegar ainda Mas é Eu vou dar um jeito de ir numa pescaria Amanhã Eu tô aqui com o meu transporte Na bicicletinha Aí é porque a gente não tem carro E os rios que tem aqui é longe, né? Que tem peixe Mas aí amanhã Eu vou sair na parte da manhã cedo, né? Aí eu vou dar um jeito de Pegar alguns peixinhos, né, gente? Pra tá mostrando pra vocês aí Pra gente tá fazendo frito, né? Mas é Eu quero agradecer mais uma vez aí O carinho De cada um de vocês aí Pela gente, né, meu amor? Sim E Muito obrigado Por cada um de vocês Não tá desistindo da gente Eu quero mandar um grande abraço E um beijo pra cada um de vocês aí, pessoal Né? Os nossos amigos inscritos do canal É Eu não vou falar o nome de alguns Que eu vou acabar esquecendo o nome de outros, né? Mas é Vocês podem ter certeza Que todos vocês Tem espaço aí no coração da gente Né, meu amor? Sim E Eu queria pedir também A cada um de vocês aí Que tão vendo o vídeo da gente Que não são inscritos no canal Que vocês possam tá se inscrevendo, né? E Dando uma olhada no conteúdo da gente A gente tinha que ter um sonho ainda De Terminar esse mês aí Com Pelo menos 100 inscritos, né, pessoal? Aí Se vocês puderem tá dando a força pra gente Ir no nosso canal aí, né? Pra ver se a gente consegue atingir esse mês aí O 100 O 100 inscritos Né? A gente já fica muito feliz com isso aí, né? Vocês podem ter certeza Que a gente vai dar muito valor A cada um de vocês aí, meus amigos E É isso aí, né, gente? Aí Tá eu aqui, minha princesa, né? Gabriele Sim Gente E Aperta o sininho Se inscreva no canal E deixa o like E compartilha, viu? Um coraçãozinho, viu? É isso aí, meus amigos Aí tá o Tá a Sofia, né? Bob Que feroso Olha, o Bob tá bem acolado É só eu mexer na Sofia Ele vem, ó Quer ver? Ó, o senhor dele, gente, ó Olha aí pra vocês verem, ó É o Bob feroso Bob Sofia Vem cá, Bob Fala o aí pro nosso inscrito feroso Bob Bob Sofia Vem cá, Sofia Vem Olha as plantinhas aí, meus amigos, ó Olha aí, minha gente Olha o Bob feroso aqui, ó Caçam conversa comigo, ó Gente Pra vocês verem a situação desse moleque, ó Do Bob Pois é, meus amigos Aí Esse é o vídeo nosso de hoje Só pra gente não Pra vocês saberem que a gente não tá esquecendo de nenhum de vocês Viu, meus amigos? A gente tem um carinho muito grande por cada um de vocês Do nosso canal aí Felipe Gabriel Aventuras E Queria pedir mais uma vez aí também A cada um de vocês aí, né Que não são inscritos no canal Que vocês possam tá se inscrevendo, né E deixando o joinha pra gente Se a gente merecer, né, pessoal E Eu queria dizer a cada um de vocês aí Que A gente vai fazer de tudo aí, pessoal Pra daqui Em diante A gente tá conseguindo uns conteúdos melhores Pra tá mostrando pra vocês, tá bom? Então Só queria pedir aí pra vocês Não desistir da gente Né E E Como Fala o nosso amigo aí O Fábio da Pescaria Nós estamos juntos e misturados Viu, gente? Então Esse é o nosso vídeo de hoje aí Esse é o nosso canal, né Felipe Gabriel Aventuras E Pra ficar melhor Só falta vocês Tchau Fui